Críticas a rodovias mineiras, ao comandante da Polícia Militar e ao Ministério da Saúde foram feitas por deputados que subiram à tribuna do plenário na reunião ordinária desta quarta-feira. Também foi pedido pelo deputado Betão um minuto de silêncio pela morte de três professores da rede estadual de ensino. Eles morreram na noite de terça-feira em acidente envolvendo dois carros na BR-267 quando voltavam de uma escola na área rural de Juiz de Fora, Zona da Mata. Os educadores, Griele Cunha, Roberto Costa Neto e João Fernando Gonçalves. É regimental, a presidência solicita um minuto de silêncio. Deputado Leleco Pimentel também lamentou a morte dos três educadores e lembrou da situação precária das estradas estaduais e federais que cortam o estado. BR-040 em Congonhas, onde há gargalo de afunilamento de ponte. A gente chega a ficar com a mureta da ponte diante do parabrisa do carro. Nós temos a ausência quase que completa da construção dessas faixas de pedestre e para as áreas de escape dos caminhões. Nesse sentido, nos somamos a todos, tanto na cobrança do governo Zema, quanto na cobrança do governo Lula, quanto na cobrança de que os prefeitos também tenham o mesmo cuidado com as estradas. Já o deputado Caporezo subiu à tribuna para repudiar a postura do comandante da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Piasse do Nascimento. Segundo o parlamentar, o chefe da PM, além de se dedicar a atividades externas à corporação, não estaria apoiando as reivindicações dos policiais por recomposição salarial e melhores condições de trabalho. A tropa está sofrendo a míngua por causa da dificuldade que enfrenta. O coronel estava muito mais preocupado em tocar a sua campanha para a grão-mestre da maçonaria. Como que ele pode estar à frente da maçonaria em Minas Gerais e à frente da própria Polícia Militar na condição de comandante-geral? A Polícia Militar exige dedicação exclusiva. Mas mais do que isso, em um dos casos, o coronel Piasse utilizou a posição dele de comandante-geral para pedir voto dentro da maçonaria. Espera um pouquinho. Isso aí é proibido. A ministra da Saúde, Nise Andrade, também foi alvo de duras críticas. O deputado Arlen Santiago, que preside a Comissão de Saúde, apontou que a explosão de casos de dengue, a situação precária dos hospitais federais do Rio de Janeiro e a morte de Anomamis são evidências da má gestão da ministra. O parlamentar também repudiou a demissão do mineiro Elvésio Magalhães, que chefiava a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. O doutor Elvésio tem sido o interlocutor de Minas Gerais para tentar resolver inúmeros problemas. Montes Claros é o exemplo. A Santa Casa lá recebeu 67 milhões de prejuízos de anos anteriores. E o doutor Elvésio organizou para que a Santa Casa não fechasse as suas portas e ajudou a Santa Casa com 67 milhões de reais.